Fala família, tudo bom? Mais um vídeo da série Meu Veredito e agora com uma moto muito interessante do Picolé de Chuchu. Antes de começar, eu quero fazer o meu jabazão. Scooter Linde 125 no meu canal, no meu site de rifas, chicosepulveda.com.br Linde 125 por R$ 20,00, Honda CB4001981, a cota custa R$ 40,00, Apache RTR 200, 0km, a cota custa R$ 40,00, Mirage 250, uma custom de média cilindrada, excelente, maravilhosa, toda completa, seca suvaco, plataforma linda, do meu amigo Chandler Vaz, do canal Bora Rodar, R$ 20,00. Além de um kit motovlog, capacete, luva, jaqueta, microfone, câmera SJK S7000, a mesma câmera que eu uso aqui no canal, R$ 10,00, tá bom? Então se você quer participar do meu site de rifas, acessa lá, chicosepulveda.com.br Vamos pro Veredito. Bom pessoal, essa moto aqui, ela foi lançada em 2014, em janeiro de 2014, e meses depois do lançamento do picolé de chuchu da Fazer 150. Ao meu ver, lembrando daquela época, 2014, essa moto me impressionou muito pelo design, né? E também pela chupinhada aí que ela deu, que a picolé de chuchu deu aí, da sua concorrente direta, não bem direta, mas a Broz já estava lançando aí, também com seu bico, seguindo a linha da XRE. Então era, estávamos aí no período das bicudas. E o picolé de chuchu se rendeu às bicudas também, sendo que a Crosser 150 já tinha um bico mais comedido, né? E aí vamos lembrar que quem lançou essa moda aí dos bicos, né, do Psyduck, né, bico de pato, foi a DR, a linha da DR da Suzuki, da Morta Viva Suzuki. Então, isso, houve um revival aí, e aí também a XRE, sendo a moto mais vendida aí da categoria de média cilindrada, acabou levantando de novo a bola aí das bicudas. E eu fiquei muito surpreso na época, quando eu vi a Crosser, pelas linhas muito avançadas, um design muito bonito, um painel excepcional, uma moto muito bonita mesmo. E a Crosser entrou aí no lugar da XTZ 125, uma moto que vendeu muito bem, uma moto muito boa, a picolé de chuchu vendia muito bem essa moto, inclusive ela foi lançada aí na versão X, seguindo aí uma tendência das Motardes, no início dos anos 2000, teve uma Lander Motardes também. E a XTZ Motardes também vendeu muito bem, era uma moto com, lembrando Motardes, com aquele pneu de 17, aro 17. E aí, galera, a Crosser, ela chegou realmente abalando aí as estruturas, a Yamaha conseguiu aí vender quase 3 mil unidades em menos de dois meses. Eles estavam planejando aí vender 3 mil unidades, a projeção deles era vender 3 mil unidades nesse período, eles quase chegaram lá, venderam 2 mil 621 unidades. Isso foi realmente a demonstração aí de um sucesso quando lançaram a Crosser. E aí vamos lembrar aí, 2014, os caras lançaram a Crosser a 9.350 reais. Essa versão da Crosser, e aí vamos falar do picolé de chuchu, picolé de chuchu, picolé de chuchu. Quando eles lançaram a Crosser, ela tinha freio a tambor na roda traseira e freio a disco na roda dianteira. E aí vem o grande erro, e daí por que eu chamo de picolé de chuchu? Picolé de chuchu senta no pudim e de lá não sai, nem arreboque, nem guinchado. Então o que acontece? Enquanto eles lançaram uma versão única, ED, que só tinha freio a tambor na roda traseira e freio a disco na roda dianteira, eles podem até ter feito alguma outra versão, se eu não me recordo, mas sempre com essa configuração de frenagem. Freio dianteiro, talvez a tambor também, ou a disco, mas a traseira. Eles nunca deram uma opção de freio a disco. E aí é o problema, porque a Honda já estava começando a caminhar em 2014 para a sua bróis com diversas configurações, inclusive freio a tambor na traseira, ou freio a disco na traseira, freio a tambor na dianteira, ou freio a disco nas duas rodas. Enquanto isso, picolé de chuchu lança uma moto e não lança diversidade, não lança essas versões. Esse é o problema. Muitas pessoas deixaram de comprar a Crosser exatamente por isso. A moto realmente confiável, um motor extremamente confiável, como vocês já viram aí. A mesma mecânica, como vocês já viram nesse vídeo aqui, que eu falo tanto da Phaser quanto da Factor, ela usa exatamente a mesma mecânica dessas duas motos. Motor consagrado, motor bem acabado, motor confiável e extremamente durável. Mas vamos lá. A Crosser, quando ela foi lançada, ela realmente impactou pelo seu design. O painel extremamente bem acabado, muito bem configurado. Galera, foi uma moto que chegou e abalou mesmo. Ela veio para competir diretamente com a Broice. E a moto hoje, vamos falar de hoje, aí estamos em 2019 e finalmente, galera, depois de cinco anos, cinco anos menos, quatro anos. Porque ano passado, e aí vamos falar quase cinco anos, né? Ano passado, em 2018, eles lançaram uma versão ABS. E aí, realmente, o picolé de chuchu levantou do pudim, lá, guincho, né? Chamou o caminhão, chamou o monkey lá, levantou e saiu do pudim. Mas também, quando os caras saíram do pudim, chutaram o pau da barraca, porque lançaram uma moto com ABS. Enquanto, até hoje, a Honda, eu acredito que até o Salão Duas Rodas desse ano de 2019, isso mude, tá? Mas, até hoje, nenhuma moto da Honda de baixa cilindrada possui ABS. Então, palmas pro picolé de chuchu. Ele levantou em 2018, final de 2018, lançou essa versão ABS. E aí, lembrando, um canal ABS na roda dianteira, mas isso pouco importa, é muito válido. E colocou, finalmente, o freio a disco na roda traseira. Então, em 2018, os caras levantaram, levantaram quatro anos pra levantar, pra acordar. Mas também, quando eles levantaram, eles fizeram uma bagaceira. Bom, pessoal, já que eu tô falando da Broise aqui, vamos fazer um comparativo? Eu vou ler aqui a ficha técnica de ambas as motos, e aí vocês vão entender. Vamos tentar fazer aqui um tirateima das duas motos. Vamos lá. A Cross é 150. O valor hoje pedido pela Yamaha, está hoje em 2019, tá? A gente tá em agosto de 2019, está 12.790 mais frete. E é uma coisa muito legal do picolé de chuchu, é que eles informam o frete lá no site. Esse é um valor sugerido, tá? Do site, não quer dizer que você, na sua concessionária, perto da sua casa, você ache por esse valor. É sempre pra mais, nunca pra menos. Então, o frete, sim, é um frete fixo, eu acho. Acho que é fixo esse frete. Então, vamos lá, repetindo. 12.790 é preço sugerido, mais o frete de 709 reais. Essa é a versão Z com ABS. Motor de 149,3 centímetros cúbicos, monocilíndrico, refrigeração a ar, tá? É freio ABS de um canal, só lembrando, na roda dianteira. E a disco na roda traseira. Maravilha. Potência de 12,2 cavalos a 7.000 RPM a gasolina. Lembrando que a moto é flex, tá? E 12,4 cavalos a 7.500 RPM no etanol. Torque máximo de 1,3 kgfm a 6.000 RPM, muito bom, a gasolina. E 1,3 kgfm a 6.000 RPM no etanol. Câmbio de cinto com marchas. Peso seco, 124 kg. Tanque de combustível, 12 litros e 3 litros na reserva. Agora vamos para a sua concorrente direta, a Honda Bros. Preço sugerido hoje, lá no site da Honda, agosto de 2019, é de 12.311. Lembrando, está mais barata, mas não tem ABS. Freio CBS, que é o Combined Braking System. Freio combinado. Motor de 162,7 cm³ de cilindrada. Tipo OHC, lembrando que o da Crosser é SOHC. Monocilíndrico. 4 tempos arrefecido a A, blá, blá, blá. Potência máxima, atenção, 14,5 cavalos a 8.500 RPM, a gasolina. E 14,7 cavalos a 8.500 RPM, no etanol. Torque máximo, 1,46 kgfm a 5.500 RPM, na gasolina. E 1,60 kgfm a 5.500 RPM, no etanol. Câmbio também de cinco marchas. Vamos ao peso, 121 kg, peso seco. E aí eu acho que a Honda Bros. é mais leve, e aí eu acho que é por causa do ABS. Então o ABS ele pesa mais um pouquinho, ele dá um pouco mais de peso para a Crosser. Lembrando também aqui, o tanque de combustível da Bros. é de 12 litros. Galera, é o seguinte, quando a gente faz esse tiratema e coloca, claro que o motor Honda é mais potente, ele tem mais final. Mas quando você vai colocar na ponta do lápis, colocando peso, potência, a Crosser é equivalente. Claro que a Bros. tem mais final. Muitas... Ah, porque dá pau na Crosser... Galera, a proposta dessa moto, a ideia, o conceito dessa moto, é que ela seja utilizada no meio urbano. Ponto. É uma moto para ser utilizada no meio urbano, para te levar do ponto A ao ponto B, ou para fazer todo o serviço que a moto, que um motofretista, que um motoboy, um mototáxi precisa fazer. Então é uma moto excelente. Eu não li aqui, mas a Crosser é um pouco mais alta do que a Bros. Mas é coisa boba mesmo, boba. As motos são equivalentes. Completamente equivalentes. Claro que a Bros. acaba tendo vantagem aí na velocidade final. Mas, sinceramente, isso na cidade pouco importa. Galera, um dos pontos altos da Crosser, na minha opinião, é o painel. O painel, inclusive, é uma queixa de várias pessoas que não entendem por que o picolé de chuchu colocou um painel tão completo na Crosser e não colocou mesmo um painel na Teneré 250. Os caras são loucos. Eles colocaram um painel menos completo numa moto de maior cilindrada, enquanto o painel da Crosser é extremamente completo, com sistema eco, com marcador de marcha, marcador de combustível, RPM. Galera, o painel é uma maravilha. Aquele painel misto. Gosto muito do painel. E, galera, eu não entendo por que o picolé de chuchu não colocou esse painel ou na Face 250, na Teneré 250. Uma coisa que até hoje eu não entendo por que uma moto de menor cilindrado, uma moto com menor valor agregado, e eles não colocaram... Eles acharam que botar um painel 100% digital deste tamanico, com poucas opções, pouco visível, pouco bonito, né? Não é bonito aquele painel, galera. É feio pra caramba. E botaram numa moto de maior valor agregado. Um painel pequeno daquele e um painel maravilhoso da Crosser, completo, inclusive na época que foi lançada, muito mais completo do que o da concorrente, Broz, eles não colocaram na Teneré ou na Fazer, até a Fazer repare nada. Eu não entendo. E ainda por cima trocaram o painel da Teneré, aquele bonito, o misto, com o RPM analógico e o velocímetro digital. Trocaram por um 100% digital horroroso, que até hoje está na Fazer 250. Então, uma das coisas que me chamam muito a atenção na Crosser é o painel. E aí eles lançaram também no ano retrasado, em 2017, no evento, eu não lembro se foi no salão, enfim, lançaram a versão Z, que é uma versão que tem um paralama, um bicão maior e tem uma cor areia muito bonita, uma pegada mais Cross, enfim, é uma coisa mais estética, mas lançaram essa versão e no final de 2018, como eu havia dito, lançaram finalmente o acessório, o item, que é um item de segurança, que deixou a moto. Se eu já, esses anos todos, há dois anos que eu falo que a Crosser é a melhor compra dessa categoria Trail. Eu já dizia isso lá atrás em outros vídeos, eu já falava isso, inclusive eu fiz um vídeo de a moto definitiva e eu coloquei, elegi, com o melhor custo-benefício dessa categoria. E depois que o Picola de Chuchu lançou, já em 2018, a versão Z ABS, acabou a Broice. na minha opinião, a Broice foi pro saco, porque realmente o Picola de Chuchu levantou aí, como eu disse, levantou de vez, acordou aí, e saiu do pudim, e lançou uma moto realmente com freio a disco na roda traseira, ABS de um canal na roda dianteira. A moto ficou um espetáculo. E aí realmente conta aí esse valor, acho que 400 reais, um pouco mais de 400 reais, acima da Broice. Então, galera, vamos pensar. hoje a concorrente não tem moto com ABS nessa categoria. É freio combinado. Enquanto a Yamaha lançou aí ano passado e hoje você tem já uma Crosser com ABS. Então, se você está pensando em pegar uma moto com motor durável, motor confiável, motor que você sabe que você só vai abrir aí para mais de 200 mil quilômetros se você seguir a risca, troca de óleo no período certo com todas as especificações do fabricante, do óleo. Se você fizer todas as manutenções preventivas, esse motor dura mais de 200 mil quilômetros. Muito mais de 200 mil quilômetros. E é uma moto que vale esse investimento. Então, você vai pagar um pouco mais caro, mas a ideia é o seguinte. Você, meu querido inscrito, minha querida inscrita, você está pensando em começar? Está pensando em pegar uma moto? Você é alto, ou você é alta? Está pensando em começar? Pega uma Crosser. Essa é a trail, a melhor trail do mercado. E vou além. Essa é a melhor moto do mercado de baixa cilindrada. A melhor. Até agora, não tem uma moto que bata a Crosser 150. Por quê? Mesmo que você tenha uma estatura mediana até 1,67m, né? A partir, desculpa, a partir de 1,67m, você vai dar pé nessa moto, tá? E aí, eu acho que, eu não sei se tem como baixar um pouco mais, e aí eu vou pedir para os meus inscritos colocarem aqui toda a experiência que eles têm. Galera, coloca aqui nos comentários a experiência que vocês têm, quem já teve Crosser, quem é baixinho e tem Crosser. E aí, galera, para quem é muito alto e não tem muita condição, ou é alto e está querendo entrar agora no motociclismo, eu não aconselho a pegar uma moto de alta cilindrada. Vamos começar devagar? Começa com uma Crosser. Você vai ter uma moto que o valor é acessível, é caro, é salgado, eu sei, mas faz um consórcio, faz um financiamento, vai pagando aí devagarzinho, pega aquela grana que você tem que ser a dar à vista numa moto inferior e dá de lance, entra no consórcio, fala com a BNP, os caras agora estão com o consórcio e amarra, está aqui, é o contato da BNP, fecharam o consórcio e amarra, entre em contato com o Renan e com o Jonas, que eles fecham o consórcio e amarra para vocês. E aí, faz esse troço aí, pega a Crosser, esquece o resto, pega a Crosser. Primeiro porque aqui no Brasil as Trails são motos muito populares, porque a gente vive num país que tudo é esburacado, as cidades são esburacadas, então você tem aí um custo de suspensão muito maior, você tem uma moto que vai lhe dar mais conforto, mais segurança e aguenta trabalho, aguenta o trampo. Ah, mas a concorrente e as peças são mais baratas. Sim, são mais baratas, mas se você for mais barata, peça paralela, mas se você for na concessionária e aí você for na concessionária Honda ou na concessionária Amarra, hoje é compatível, não tem mais aquela disparidade de Honda ser mais barata do que Amarra. Isso eu estou falando de peça genuína. E aí peça genuína, galera, tem mais qualidade, tem mais durabilidade, não tem conversa em relação a isso. Se você quer fazer valer a pena o seu dinheiro, compra peça genuína, tá? É mais caro, mas a peça dura muito mais. Então galera, vocês já perceberam que eu sou fã dessa moto, inclusive no início do meu projeto com o Motoka 071, a gente estava cogitando de viajarmos de Cross 150 para a Patagônia. É uma viagem que eu não descarto um dia de fazer, não especificamente para a Patagônia, mas para qualquer outro lugar. Inclusive tem um cara que está viajando aqui a América do Sul de Cross 150. E aí eu não descarto essa possibilidade de a gente fazer um dia uma viagem do nosso projeto Cruzando Fronteiras de Cross 150. É uma moto muito versátil, é uma moto que você consegue usar na cidade, consegue usar na rodovia com limitações, tá? Não adianta pensar que na rodovia você vai dar final, não vai, é devagar e sempre e tomando muito cuidado com as ultrapassagens, porque, vamos lembrar galera, é um motor de 150 cilindradas, ele não é tão potente assim. Então pessoal, o meu veredito é o seguinte, a Crosser hoje é a melhor moto do mercado dessa categoria, independente se ela é uma Trail, se tem uma Naked, se tem uma Street, se tem uma Custom, não importa, a Crosser 150 hoje é o melhor custo-benefício do mercado, sem dúvida, porque você vai ter uma moto confortável, você vai ter uma moto durável, você vai ter uma moto bonita, porque a bichinha é bonita, e você vai ter uma moto segura, principalmente agora que tem essa versão ABS, mesmo sendo um canal, porque o que freia a moto é a roda dianteira, tá? E agora com o freio a disco na roda traseira. A moto, ela tem a ciclística ok, o conforto ok, é equivalente a Broz, tendo aí uma leve vantagem no valor do seguro também, tá? Ela é um pouco mais cara na aquisição, lembrando que ela tem ABS e a Broz não tem, e eu acho que isso vai mudar, tá? Acho que até o Salão Duas Rodas, a Honda vai lançar aí as versões ABS, algumas como opcional na linha 160, tá? Isso vai, eu acho que vai mudar aí a partir de 2020, mas ainda assim vai valer a pena. Eu não gosto desse motor 160 da Honda, é um motor que tem as suas qualidades, mas é um motor que não é durável, é um motor que não tem o acabamento interno, não tem aquele acabamento Yamaha, picolé de chuchu. então você que tá pensando em comprar uma moto, você que tá em dúvida, vai de crosser, você tá pensando numa trail, você é alto, você não tem grana, você não sabe pilotar moto, tá começando agora e é alto, tem mais de 1,70m, cara, vai de crosser, você não vai ter tanta dor nas costas, você vai ter uma posição mais gostosa, ah, mas eu vou de garupa também, lembrando, é uma moto 150, você funciona com garupa, funciona pra trabalho, funciona pra motofrete, funciona pra entrega, funciona pra tudo, você vai ter economia, tô rasgando cedo aqui pro picolé de chuchu, tá bom? Mas eu quero saber de você, deixa a sua opinião, o que você acha? Realmente, eu tô ficando doido ou o picolé de chuchu tá me pagando? Bom, independente disso, picolé de chuchu não tá me pagando não, mas eu sou fã dessa moto, a Honda precisa ralar muito pra passar o picolé de chuchu nesse quesito, a Yamaha fez um trabalho belíssimo com a crosser, ainda mais a parte do design, eu acho a moto linda, eu acho a moto confortável, eu acho a moto bem acabada, o preço é salgado, mas mesmo assim vale muito mais a pena do que uma bróis, tá? Eu espero ter ajudado aí a você que tá com dúvida e espero também que eu não tenha desagradado tanto assim aos rondeiros. Mas galera, vamos dar o braço só tô assim, a moto é um show de bola. Deixa aí seu comentário, quero saber o que você pensa, não esquece de dar o joinha, tá? Se inscreve aqui no canal, eu realmente eu gosto dessa moto, eu gosto da crosser, não adianta, eu, todo mundo que me pega, e aí crosser, galera, crosser, beleza? Deixa aqui o comentário, eu sei que a galera vai comentar aqui, deixa a sua experiência, você que teve crosser, você que tem crosser, você que tá pensando em pegar uma crosser, deixa aqui o comentário, você que é novato, tá pensando, tá com dúvida, pega uma crosser, cara, vai de picolé de chuchu, não tem dúvida não. Um beijo, e até amanhã. Chuchu lover.